Olá, neste vídeo demonstraremos como inserir os dados do contratante e dados do contrato. O cadastro do contratante pode ser realizado durante o preenchimento da ART ou de forma individual, através da opção Contratantes, na tela inicial do ambiente. Importante ressaltar que, independente da forma como seja efetuado o cadastro, ele poderá ser utilizado em novos preenchimentos no futuro. Neste vídeo, realizaremos o cadastro durante o preenchimento da ART. Clique na opção Adicionar Contrato. Selecione a forma de pesquisa do contratante. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção Contratante Pessoa Jurídica, que se refere à pesquisa por CNPJ. Em seguida, informe o número no campo indicado e clique fora da caixa de pesquisa. Tendo em vista que o contratante ainda não está cadastrado, surgirá o botão verde Contratante Não Encontrado. Clique aqui para cadastrar. Clique no botão para abrir a janela de cadastro do contratante. Na janela que se abrirá, preencha os campos Tipo de Contratante, Dados Pessoais e Endereço. Ao final do preenchimento, clique em Cadastrar. O campo Unidade Administrativa se refere ao local onde o profissional atua ou está lotado, podendo ser descrito como exemplo, sede, filial, escritório, sucursal, consórcio, etc. Informe o número do contrato, se houver. Informe a data em que foi celebrado o contrato, se houver. Informe a data de início do cargo ou função. Ressaltamos que o campo Previsão de Término não é de preenchimento obrigatório. Portanto, sugerimos o preenchimento apenas quando não houver possibilidade de continuidade. Preencha o campo Valor do Contrato. Esse campo corresponde aos honorários a serem recebidos. Selecione o tipo de vínculo e a identificação do cargo ou função. Verifique o endereço do contratante. Informe a carga horária a ser desempenhada. Você poderá utilizar as opções pré-definidas ou personalizá-la, de acordo com a sua necessidade. Em Anexar arquivos, é muito importante que você leia atentamente todas as orientações quanto aos tipos de vínculos contratuais, tamanho e extensões de arquivos suportados. Clique no botão Adicionar. Em seguida, clique no botão Escolher arquivo. Selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Insira uma descrição para o documento anexado. Para inserir um novo documento, basta clicar novamente no item Adicionar e repetir os procedimentos anteriores. Leia atentamente todas as declarações e marque ao menos as obrigatórias. Insira os caracteres de validação e conclua o preenchimento da RT clicando no botão Cadastrar. Leia atentamente as informações que aparecem na tela. Clique em Prosseguir. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da RT cadastrada. Agora clique em Imprimir boleto. Importante ressaltar que a RT será analisada após o pagamento e juntamente com o processo solicitado pela empresa. Pronto, você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua RT. Pronto, você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua ONU. Pronto, você receberá um e-mail confirmado o cadastro de sua ONU.